Uma forma diferente de lidar com o cavalo, de entender melhor o cavalo, pra mim está sendo muito legal. O caminho é a gente se preocupar mais com o cavalo. Uma pegada importante, esse negócio de bem-estar, de cuidar do que o animal pensa e saber mais detalhes sobre isso. E tive agora essa oportunidade de vir aqui presenciar isso ao vivo e pra mim está sendo muito legal, muito gratificante. É tirar o ego de cima da cela e estar sempre aberto a aprender, se capacitar, buscar, fazer esse network aqui que cada um vem de uma modalidade, vem do estado, vem com a sua cultura. Se a gente não fizer esse caminho, a gente fica pra trás. Valeu muito e eu vou estar aqui de novo com certeza. Demais, demais. Vou voltar quantas vezes preciso. E que sempre que a gente consegue entender melhor o cavalo, a gente começa a se entender melhor como pessoa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti